Isso que a gente vai mostrar agora, olha, o cinegrafista Rony Elias da TV Amazonas gravou esse objeto aí caindo do céu em São Gabriel da Cachoeira, Manaus. Ainda não se sabe o que é isso, mas os moradores disseram que viram mais dois iguais a este. O que você acha que é, hein? Muito interessante, não vou dar nenhum palpite. Melhor não. É melhor não, mas é realmente muito interessante. A hora que a gente descobrir, a gente diz aqui o que é. Muito obrigado.